Neste episódio do The Man on Wheels, vou falar sobre um aparelho que já não é novo, que muitos certamente já conhecerão, mas que eu apenas adquiri recentemente e que pode ser extremamente útil para quem tem uma trotinete. Trata-se de um compressor de ar, sob a forma de bomba de ar elétrica da reputada marca chinesa Xiaomi. Vou abordar este compressor apenas do ponto de vista de uma trotinete, sendo que podemos também encher com precisão, evidentemente, pneus de bicicleta, de motorizada, até mesmo de automóvel e, claro, outros insufláveis, como por exemplo, bolas de futebol. No momento em que estou a gravar este episódio do The Man on Wheels, no último dia de janeiro de 2021, faz praticamente dois anos que adquiri a minha trotinete TFLJ modelo T11. Com ela já fiz mais de 5 mil quilómetros e sempre senti a necessidade de ter em casa, por perto, uma bomba de ar. A primeira que comprei foi esta, que ainda funciona e que foi muito útil ao longo de todo este tempo. É uma bomba da Decathlon, que custou a menos de 3 euros e tem uma potência de encimento de até 6 bares, ou 87 psi. Válvula Schrader, mas também com adaptação para válvula presta. Isto para encher a trotinete não dava muito jeito, pelo que senti a necessidade de comprar na Alia Express uma bicha. Enfim, que encaixa aqui. E pronto. Esta bicha não é de grande qualidade, pelo menos esta rosca. E o que acontecia era que, quando se desenroscava esta rosca da válvula do pneu da trotinete, saía bastante ar. Portanto, eu tinha que compensar isso através de um enchimento acima da necessidade, para depois compensar, então, como dizia, a saída de ar. Posteriormente, adquiri uma segunda bomba de ar. Desta vez da Westbiking, que encomendei através da Aliexpress, depois de alguma pesquisa. Há muitos modelos, muitas marcas. E achei que esta era capaz de ser a mais interessante e não falhei. É uma bomba. Ainda guardo a caixa original de onde vinha a bomba, pensando se calhar que um destes dias iria fazer qualquer review. É uma bomba em alumínio, uma liga de alumínio, diferente da Decathlon, que é em plástico. Traz um adaptador para quadro de bicicleta. Como vêem, é uma bomba bastante mais pequena. Aqui comparados. A diferença é bastante grande. Traz uma bicha incorporada. Esta é uma válvula Schrader. Mas, desaparafusando, aqui temos acesso a uma válvula do tipo Presta. Esta borracha troca-se de posição. É um sistema engenhoso e prático. É só preciso voltar a enroscar e colar a borracha na posição. E estamos prontos. Dizem as especificações técnicas que esta bomba consegue encher até 10.5 bares e 150 psi. Eu duvido muito sempre destes valores. Acho que são muito exagerados. Mas também não interessa. De facto, ela não tem a mesma potência de enchimento que a bomba da Decathlon. Não tem. É mais fraca. Mas não é esse o ponto. O ponto era eu poder levar sempre comigo, na malinha que tenho debaixo do banco da Trotnet, como referi ainda há instantes, poder levá-la sempre comigo e, portanto, ela poder resolver qualquer problema que eu possa ter com um dos pneus. Ou com ambos. Enfim. Bem sei que existem outras bombas de ar manuais que têm um manómetro que permite ir verificando a pressão do ar. Aquelas não têm. E, portanto, eu senti necessidade de ter um enchimento de pneu com alguma precisão. E que já agora, se eu não tivesse de dar ao pedal com uma bomba elétrica, tanto melhor. E então dei de caras com esta bomba elétrica da Xiaomi, que é uma empresa mais conhecida pelos telemóveis e trotinetes também, e outras coisas. E então mandei vir esta bomba dar através da AliExpress. Demorou algum tempo. Apanhou o período de Natal e, creio que demorou, mais de um mês, talvez dois, não sei. Já não me recordo, efetivamente. Veio razoavelmente bem acondicionada neste envelope almofadado, que ainda guardei para vos mostrar. A caixa é também bastante compacta. Isto tem algum peso. O aparelho pesa 439 gramas. O design da caixa é simplista, ou minimalista, melhor dizendo, dentro do espírito a que a Xiaomi sempre nos habituou. É claro que eu já abri esta caixa, já usei a bomba, mas tentei, no possível, manter isto num estado quase novo, não é? Ora, cá temos um aparelho bujudo. Um aparelho bujudo. Aqui dentro temos uma bolsinha, lá iremos. E um saquinho plástico que eu, mais ou menos, já destruí. Onde se encontra, se calhar até vou começar por aí para deixar este assunto resolvido. Um cabo USB. Micro USB. Um adaptador para enchimento de bolas de futebol, que dá sem projeto. E o adaptador para válvulas presta. Continuando por aqui, o saquinho é para, claro, podermos guardar e transportar, não diga em segurança, mas por forma a que não se danifique o aparelho. que tem ainda a particularidade de ter aqui um bolso interno com velcro. Onde, evidentemente, podemos guardar aqueles acessórios, até mesmo o cabo, que vinha naquele saco de plástico que eu há bocadinho mostrei. E é isto. Dentro da caixa, esqueci-me de mostrar, vem um manual, todo ele em chinês, o que já não se usa. Já não se usa, não é o chinês, é o manual vir apenas em chinês. Muitas vezes vem com chinês e inglês, pelo que fica difícil a gente perceber algumas destas especificações e até o próprio modo de funcionamento. Este aparelho é razoavelmente pesado. Um belíssimo design, muito minimalista dentro do espírito, como referi relativamente à caixa da Xiaomi. Isto quase faz lembrar, ou faz mesmo, lembrar um AirPod, talvez até por causa deste círculo de comandos. E o que é que temos então aqui? Temos um mostrador, os comandos, um LED branco que eu já vou mostrar, o interface de carregamento USB e a bicha que encaixa aqui. Dizem as especificações técnicas que este aparelho, que pesa, repito, 439 gramas, consegue encher até 10.3 bares, o equivalente a 150 PSI's. Novamente, eu duvido que estes valores sejam efetivamente reais. A bateria é uma bateria de 2000 mAh, 5V e 2A do interface USB de carregamento. Dizem também eles, eu depois não cheguei a verificar isso, que a coisa fica carregada a 100% em menos de 3 horas. Normalmente a gente sabe que é sempre um bocadinho mais. Está na altura de eu começar por remover, eu tenho guardado isto mais ou menos religiosamente, remover estes plásticos protetores desta face do aparelho, que já saiu e foi recolado várias vezes, mas não importa. E este que protege o ecrã do aparelho e que é realmente a primeira vez que eu vou tirar uma pequena película, aquelas películas habituais. E pronto. Isto segura-se assim, com força, e a bicha sai desta forma. O aparelho liga-se automaticamente assim, se tira a bicha e desliga-se também automaticamente quando a gente a volta a inserir no buraquinho. Um pequeno LED, que também serve de indicador quando a estamos a carregar através desta porta bem presa, micro USB. Aqui em cima temos um pequeno LED, que se liga assim e desliga também, não é? E que não sendo muito potente, é o suficiente para iluminar a zona onde queremos atarrachar na válvula. Desliga-se da mesma forma como referi. Isto aqui é um seletor, há uns presets. Um para bicicleta, creio eu, 45 PSI. Outro para moto, a 2.4 bar. E um outro para carro, a 2.5 bar. Bolas de futebol, 8 PSI. E finalmente o livre em PSI. Mas que nós podemos mudar deixando aqui o dedo a carregar neste botão e ele automaticamente muda de bar para PSI e vice-versa. Aumentá-lo ou diminuir é só fazer isto. 41 PSI é precisamente a pressão de ar das rodas da minha trotineta, é a FLJ modelo T11. Aterraxa-se então isto na válvula e basicamente é só carregar isto. Como vêem, isto faz bastante barulho mesmo a seco. E não tem assim mais ciência nenhuma. O enchimento é relativamente rápido. Bastante barulhente como estão a ver. É claro que a empresa diz que isto é capaz de, com a mesma carga, poder encher um sem número de vezes pneus de automóvel, de motorizada, de bicicleta, etc. Enfim, eu acredito que os valores devem ser muito inferiores. Mas também não é bem o caso porque isto é uma coisa que se tem em princípio em casa e que serve para uma eventualidade. Do ponto de vista de uma trotinete, realmente isto é um avanço grande relativamente a uma bomba de ar manual. Primeiro por causa da precisão. Eu sei que há bombas de ar que têm manómetros. Primeiro por causa da precisão e da facilidade. Isto basicamente é indicar qual é o valor da pressão de ar, ligar, aterrachar na válvula, carregar no botão, esperar alguns segundos e a coisa fica feita. Portanto, é uma peça que eu estou muito contente de ter comprado e que me está a facilitar muito a vida comparativamente ao sistema que eu tinha, que eram aquelas duas bombas de ar que mostrei no início deste vídeo. Para quem tiver válvulas do tipo presta, vou só mostrar, não sai apenas se aterracha uma na outra e está feito. Da mesma forma, o adaptador para bicicletas é só aterrachar aqui e estamos prontos a encher, por exemplo, uma bola de futebol. É, como estão a ver, bastante prático. Conforme prometido, vou agora mostrar-vos como se procede ao carregamento da bateria do compressor. Isso faz-se através de um cabo micro USB e mal se conecta o cabo, logo se acende este LED branco que fica a piscar lentamente enquanto o processo de carregamento decorre. Quando a bateria está 100% carregada, o LED fica fixo e é assim que sabemos que a bateria está inteiramente carregada. Não me vou alongar em mais pormenores técnicos, até porque nem sequer há assim muitos. Nem vou fazer outros testes, a não ser o encher o pneu da trotinete. Até porque no YouTube e até fora dele, mas sobretudo no YouTube, encontram diversos vídeos com uma review mais completa deste aparelho. Aqui fico-me, então, pelo enchimento do pneu de uma trotinete, que é isso que me trouxe aqui a fazer este episódio da Man on Wheels. Agora aqui tenho a minha trotinete, que já conhecem de outros episódios. Atualmente eu estou com um problema na roda da frente. Creio que o problema não está relacionado com o pneu propriamente dito, mas sim com a jante. Coisa semelhante, já me aconteceu há cerca de uns meses atrás, um ano talvez, com a roda traseira, em que seria a jante que já estaria com tanta quilometragem, já vamos em 5 mil quilómetros para este motor, em que a jante, o motor da frente, o de trás foi, entretanto, substituído por um novo, isto está imputável. Creio que a jante estará já abaulada e não permite o enchimento correto de ar no pneu. Isto são pneus tubeless, portanto, não têm a câmara de ar. E o que acontece é que eu ontem enchi isto na pressão correta e hoje já quase não tenho ar dentro do pneu. Vamos então ligar o aparelho. Estas vezes não é fácil. na válvula da roda. Ora, como estão a ver imediatamente o aparelho, talvez não estejam a ver, mas por causa do refresh rate, mas a leitura foi de 9 PSI quando devia estar em 41. Eu, normalmente, tenho a mania de fazer isto com 1 PSI a mais, para descontar já a perda de ar na saída da bicha. Temos então também aqui uma luzinha, para o caso não serve de nada, e vamos então carregar. Hora 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28. Estamos a carregar. O pneu estava praticamente vazio. Estamos a chegar aos 40. Habitualmente, o compressor para e eu tenho que reativá-lo. Aparentemente, não foi isso que aconteceu. Chegou aos 42 e baixou e fez a leitura aos 39. O que é a fazer é carregar novamente. E pronto, estamos com os 42 PSI, entretanto 41, que é a pressão exata do pneu. E como vão ver, esta válvula, esta rosca é de muito pouca qualidade e muito pouco ar vai sair. Só aquele bocadinho. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma